Olá pessoal, a receitinha de hoje é um chá relaxante para combater a insônia e você vai precisar de três ingredientes para fazer essa receita os ingredientes dessa receita são banana, aveia e mel de laranjeira esses alimentos contém propriedades calmantes com muitos benefícios que irão te proporcionar uma noite de sono melhor antes de preparar a receita é importante que você conheça os benefícios desses alimentos e porque ele poderá te ajudar a se sentir mais calma e relaxada vamos saber quais são, fique comigo a banana é uma fruta saborosa, nutritiva e versátil com ela você pode preparar diversas receitas possui diversas vitaminas, entre elas a vitamina C, A e vitaminas do complexo B e aminoácidos essenciais como o triptofano que é de grande importância para a produção de serotonina que é um neurotransmissor que ajuda a reduzir a ansiedade proporcionando bem-estar e ajuda na regulação do sono contém também fibras, minerais como potássio e magnésio o magnésio é um mineral muito importante porque ele contribui com um bom relaxamento muscular evitando cãibres e ajuda também a ter um sono de qualidade e reparador na casca da banana as concentrações dos minerais são muito elevadas e com o consumo do chá o aumento dos minerais em sua dieta será potencializado muitas mulheres na menopausa sofrem com a insônia ocasionada pelo descontrole hormonal e com certeza esse chá é uma das diversas opções naturais que poderão ser incluídas no dia a dia para combater a falta de sono a aveia também é excelente ser consumida à noite por ser uma fonte natural de melatonina que é um hormônio responsável por controlar o ciclo do sono tem também minerais, fibras e vitaminas B1 e B5 o mel de laranjeira é um mel produzido através do néctar das flores da laranjeira de sabor suave possui muitos benefícios para a pele por causa da situação antioxidante auxilia o bom funcionamento intestinal tem propriedades calmantes ajudando no combate à ansiedade e à insônia bem, então vamos preparar a receita com o ingrediente dessa receita você vai poder se beneficiar do chá relaxante da casca da banana com o mel e com a banana cozida você vai poder comer como um lanche nutritivo com acompanhamento da aveia eu espero que vocês gostem da receita bem pessoal, a banana que eu estou utilizando nessa receita aqui na minha cidade é conhecida por banana pacovan porém na sua cidade usa a banana que você tiver e a banana precisa ser madura primeiramente você vai higienizar bem a banana antes de utilizá-la para fazer o chá os ingredientes são 250 ml de água uma banana uma colher de sopa de aveia uma colher de mel de laranjeira sendo opcional mas atenção se você for diabético é bom evitar consumir o mel e a banana por causa do índice glicêmico faça uso somente do chá da casca da banana modo de preparo vamos cortar a banana e levar ao fogo com água e deixar cozinhar por 10 minutos bem, passados os 10 minutos eu separei o chá e enquanto o chá esfria procura tomar mais ou menos de 30 a 40 minutos antes de dormir para que você possa sentir os efeitos das propriedades calmantes do chá você pega a banana retira a casca corta em rodelas e adiciona aveia aqui você vai ter um lanche saboroso nutritivo e com propriedades calmantes enquanto o chá fica esfriando você pode começar a preparar o seu lanche com a banana cozida acrescentando aveia e se você preferir colocar o mel sobre a banana e a aveia não tem nenhum problema nesse caso você não vai adicionar ao chá caso você prefira você coloque diretamente sobre a banana e a aveia quando a pessoa está com dificuldade para dormir o ideal é se deitar somente quando se sentir cansado e sonolento quando se deita sem sono os pensamentos ansiosos invadem a mente provocando ansiedade e dificuldade em adormecer mais rápido bem pessoal então eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe uma curtida se inscreva no meu canal compartilhe nas redes sociais se esse vídeo foi útil para você faça ele chegar a uma pessoa necessitada que Deus abençoe muito vocês um abraço bem forte até o próximo vídeo tchau tchau